Fala aí galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e aqui eu vou mostrar como fazer o Estegão Épico. Bom, aqui tá a bio pra quem quiser ler, né, só pausar o vídeo aqui. O Refúgio de Fogo, a combinação é Rappi, Tatu e Brilha, Coruja. Na ilha das fadas Pontista e Rechoncho. Na ilha de Osso, Urcha e Peixãozol. E o tempo de procreação e de incubação do Estegão Épico é de um dia, cinco horas. Uma instalação melhorada é 21 horas e 45 minutos. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, e fiquem até a próxima.